Fala galera, aqui está assistindo mais um vídeo dessa vez, é mais um ensinando como capturar um pokémon. Eu vou ensinar pra vocês o Rocky Ruff. Tem um detalhe muito importante sobre o Rocky Ruff, que é você só vai poder encontrar ele depois de derrotar os Trials, acabar os Trials da Melemele Island. Ou você quiser capturar ele depois de muito jogo, então você não precisa se preocupar. Mas se você tiver querendo usar um no seu time, você vai ter que esperar conseguir o Taurus no decorrer do jogo. E você vai voar, não voar não, andar até a sua casa. Você vai ter que vir até a sua casa, que é no canto da Melemele Island, é aqui nesse cantinho aqui da direita. Se você estiver capturando ele depois, se já tiver tudo assim, que nem eu estou fazendo agora, você pode voar diretamente para esse lado daqui da pedra. Você voa pra cá. Se não, você vai ter que vir andando até aqui e quebrar as pedras que estão aqui, tipo essa aqui, para entrar aqui no Ten Karate Hill. Então vocês entenderam, se você quiser encontrar um antes de zerar o jogo por completo, você vai ter que conseguir pelo menos o Taurus para poder quebrar essas pedras inteiras para você chegar no lugar onde você encontra o Rocky Ruff. Caso você queira capturar ele depois do que eu estou fazendo, você pode voar direto para aquele pedaço ali. Você depois disso fazer vai ter que vir até aqui atrás, seguir esse caminho que eu estou fazendo, até chegar na área aberta do Ten Karate Hill, que é ali em cima. E ali em cima você vai ter que ficar andando naquele matinho até você encontrar o Rocky Ruff. Você tem acho que uns 10% de chance de encontrar ele e depois de você conseguir ele, é só você capturar ele. Mas ele é meio raro de encontrar aqui, então meio que demora um pouco para você encontrar. Deixa eu só subir aqui e mostrar para vocês o matinho certinho. E é aqui, só vem e anda nesses matinhos aqui, é só você vir e virar aqui na esquerda. E assim que eu encontrar um Rocky Ruff, eu volto com vocês. E pronto, cá encontramos o Rocky Ruff. Você tem 20% de chance de encontrar ele, na verdade não é 10, eu falei errado. E é só aqui na parte de trás, não dentro daquela caverna. Tem que ser aqui fora, aqui atrás, você encontra o Rocky Ruff. Então assim galera, espero que tenham gostado. Se gostou, só aqui embaixo, só aqui embaixo, só aqui lá embaixo. Isso aí, valeu, falou e fui.